Pra deixar acontecer, a pena tem que valer Tem que ser com você, nós livres pra voar E esse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas E a lua tá cheia, refletindo seu rosto Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar, a gente ama de novo A gente liga pro povo, fala que tá namorando E casa semana que vem, deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer Há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Eu podia estar ao teu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode vir, já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor É salvar o que ainda não perdemos Oh, 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 oh Na, 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 na Aumente o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga Juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor é o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo calha a nossa voz Céu e mar, irá alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh, na, 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 na Transcrição e Legendas Pedro Negri